Música Hoje estamos com a terapeuta Fernanda Borges, ela que realiza o serviço de massagem relaxante para os advogados na UAB Santos. Fernanda, obrigada pela participação já no nosso programa. Fernanda, quais são os benefícios desse tipo de massagem? Então, Nátaly, um dos maiores objetivos da gente é proporcionar o relaxamento para o paciente. No caso, na UAB, a gente está fazendo um trabalho de relaxamento, tem o chiates, a massagem relaxante. Um dos maiores benefícios é a redução do estresse, alívio de tensões, entre outros benefícios também. E quais os casos que você indicaria? Então, a gente tem casos de pessoas com LER, né? Que tinham dificuldade de jogar, né? A cliente, no caso, ela jogava, então ela tinha muita dificuldade. Depois que ela começou a fazer o tratamento conosco, reduziu bastante as dores dela, né? Que ela tinha e ela conseguiu se exercitar e voltar a praticar os seus exercícios. Pessoas também com muita dor no nervo ciático, né? Muita dor, lombar também, né? As pessoas trabalham muito tempo sentadas, então é ideal também para esse tipo de caso, né? Atualmente, a doença do século XXI agora é o estresse, né? E muitas pessoas se afastam por conta disso, né? Depressão até pode causar. Então, a massagem, ela ajuda muito, né? No alívio das tensões, relaxa também, né? Ela relaxa, a pessoa pode produzir mais, né? E tem maior desempenho no trabalho. E quais são os pontos onde acumulamos esse estresse? Então, cervical, trapézio e lombar, né? São os pontos que acumulam mais tensão. E Fernanda, tem algum período específico para esse tratamento? Então, Nátaly, isso depende muito do caso, né? Se for um caso muito grave, a gente requer um tempo maior, né? Mas, assim, em três sessões a gente consegue ver resultado já, né? A Fernanda faz, então, um convite para os advogados, estagiários inscritos, né? Na subsessão e também os seus dependentes, que são os que têm direito a esse serviço. A vocês, estagiários, advogados e dependentes, podem agendar com a Deise, né? Na OAB. Marquem seus horários e aproveitem para relaxar. Marquem seus horários e aproveitem para relaxar.